E no vídeo de hoje eu trago para você um arquétipo novo, ainda bem pouco falado aqui na internet, mas que traz mais intuição, mediunidade e prosperidade, o arquétipo de Madame Lenormand. Vem comigo que eu vou te contar tudo! E para você que está chegando agora e ainda não me conhece, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo! Eu sou Mirela Marques, arqueterapeuta e este é o nosso universo, um canal onde a gente fala muito sobre os arquétipos, então se você está nessa mesma sintonia, eu te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Mas antes, já chega deixando o seu like maroto, porque eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo e vai compartilhar com os amigos. Então, gente, o arquétipo que eu trago para vocês hoje é um arquétipo novo, diferente, é o arquétipo que eu iniciei a ativação esta semana, ainda não tenho resultados mais próprios, mais pessoais, mas é uma figura arquetípica, né? Madame Lenormand, ela entra dentro do rol das personalidades históricas, então a gente não pode chamar de arquétipo, mas sim como figura arquetípica e uma das melhores formas da gente ativar esse arquétipo é através da modulação comportamental. Como que faz isso? A gente estuda bastante a personalidade dela, a história, a biografia, que eu vou falar para vocês aqui no vídeo, assim, dar algumas pinceladas, mas inclusive por experiência própria, não fiquem apenas procurando informações sobre ela aqui no YouTube, só nos vídeos. Procure também lá no Google, porque tem muito material bacana por escrito, de pessoas que fizeram pesquisas mais aprofundadas. E como vamos fazer uma modulação comportamental, sim vai fazer uma diferença saber os detalhes da vida de Madame Lenormand. Mas para iniciar, assim, falando de uma forma bem rápida, Madame Lenormand realmente existiu, esse nome, né, Lenormand, o sobrenome dela, para quem é oraculista, assim como eu, né, para quem joga baralho cigano, para quem joga tarô, para as pessoas, né, que estão mais nessa área de forma profissional ou curiosos, a gente já ouviu falar, porque existe um deck chamado cartas, né, Petit Lenormand. Existe um conjunto de cartas baseado nesse sobrenome, que levou esse sobrenome de Madame Lenormand. Porém, historicamente, não tem nada que ligue que realmente ela jogava esse tipo de carta. Em muitos dos relatos, a gente vê que foi uma jogada de marketing. Com a fama que essa mulher tem até hoje, batizaram esse deck, até porque ele foi lançado depois da morte dela, se eu não me engano, 40 anos depois da morte. Então, não existe, de fato, uma ligação histórica entre as cartas que se lançaram depois e Madame Lenormand. O que se sabe é que sim, ela foi uma das... Ela, inclusive, nem gostava de ser muito chamada de cartomante, porque ela não apenas previa o futuro de seus clientes com as cartas, mas sim, através de outros tipos de oráculos. Ela era muito sensitiva, intuitiva, uma grande estudiosa desse mundo espiritual e psíquico. Então, ela nem gostava de ser chamada muito de cartomante, porque a carta, às vezes, nem entrava na consulta dela, porque ela lia cristais, ela tinha desenvolvimento de mediunidade, de telepatia. Enfim, ela foi realmente uma grande estudiosa dos ensinamentos ocultos. Ela colava junto das pessoas que tinham esse conhecimento naquela época, né? Porque ela vem aí, ela nasceu nos anos de 1700. Então, naquela época, inclusive, era proibido a consulta, as adivinhações. Portanto, ela trabalhou muito tempo de forma clandestina, mas, entre as pessoas que ela atendia, estavam somente os principais nomes da Revolução Francesa e, nada mais, nada menos, que a própria Imperatriz Josefina, esposa de Napoleão. Existe, então, toda uma cartela de clientes famosos, mas, depois dessa pincelada, eu vou contar para vocês a linha do tempo e a história de Madame Lenormand. Anota aí. Estima-se que Marie-Anne Adelaide Lenormand tenha nascido no dia 27 de maio de 1772, na cidade francesa de Alençon. Ela ficou órfã aos cinco anos e sua vida, desde então, não foi fácil. Como tinha um gênio forte, uma das madrastas a enviou para ser criada em um convento. Foi lá que ela fez a sua primeira previsão importante, a One TV, a saída da Madre Superiora. Aos 14 anos, muda-se para Paris, como ajudante de um comércio do padrasto. Lá, estuda tudo sobre artes ocultas e conhecimentos psíquicos. Torna-se, então, com o passar dos anos, uma grande cartomante, fazendo fortuna na época e atendendo clientes iluxes. Ela, inclusive, ajuda financeiramente a sua família, pagando dote de casamento da irmã e ajudando também um outro irmão com seus estudos na área militar. Apesar do prestígio, ela foi presa algumas vezes, porque a adivinhação naquela época era algo proibido em seu país. Porém, sua clientela de alta sociedade sempre dava um jeito de tirá-la da cadeia. E qual que é o lado luz dessa figura arquetípica? Além de aumentar a nossa intuição, mediunidade, é um arquétipo bom para quem busca conhecimentos, para quem busca se focar mais nos estudos, porque ela teve essa vida mais voltada para intelectualidade. Então, vai puxar muito esse lado. Essa figura arquetípica, esse arquétipo, ele traz para a nossa vida também maior prosperidade. Por que isso? Porque, como eu falei para vocês lá no início do vídeo, era proibido as consultas de adivinhação. Mesmo assim, Madame Lenormand, podemos dizer que foi uma precursora da questão do marketing pessoal. Então, ela sabia vender o peixe, ela tinha aquela informação, inclusive, para que ela ganhasse mais dinheiro, ela elaborou uma forma de consulta fracionada, onde a pessoa vinha. Era um valor mais baixo, ela tinha um valor mais em conta para aquelas pessoas que não podiam pagar uma consulta completa. Ela atendia mais nessas consultas completas pessoas da alta sociedade, que poderiam pagar aquele valor lá, que não era barato. Então, ela sabia o valor, a importância do trabalho dela na vida das pessoas, mas para as pessoas que tinham um poder aquisitivo menor, ela fracionava. Fazia consultas, por exemplo, por áreas. Então, da área profissional, ela falava ali um pouco e era aquele determinado valor. Mas a pessoa queria saber outras áreas, porque ela ia conseguindo concatenar as informações, as previsões iam se confirmando e a pessoa sempre queria ver outras áreas. E no final, pagando fracionado, às vezes, a consulta era um valor maior do que aquela consulta completa que a pessoa teria quitado ali logo naquele momento. Enfim, Madame Lenormand, com o nome, com a forma também como ela se vestia, ela trazia muitos elementos do orientalismo, questões místicas. Realmente, a mulher sabia trabalhar com os arquétipos em favor dela e trazendo essa nova forma de receber dinheiro. Ela era tão próspera, gente. Ela não casou, né? Mas ela era tão próspera que ela tinha dinheiro de sóbria para ajudar a família dela. Então, ela pagou o dote da irmã, para que se casasse. Ela vivia com conforto e até mesmo ajudou o irmão nos estudos militares. Então, esse arquétipo vai trazer para a gente também todas essas ideias e insights que vão nos ajudar na prosperidade. Já no lado sombra, como ela era uma mulher que vivia para o trabalho, que estudava muito, que tinha uma forma de pensar muito diferente das pessoas da época, e ela não se casou, a gente pode dizer que um lado sombra de Madame Lenormand seria mais introspecção. Então, se você pretende ser uma pessoa mais sociável, né? Tem muitos amigos, roda de amigos, homens, talvez esse arquétipo não seja bom para você. Da mesma forma, pode fechar um pouco mais questões de relacionamento. Porque, como eu falei agora, né? Ela não se casou, o que naquela época era algo impensável para as mulheres, né? Então, ela tinha um pensamento muito à frente da época. A gente não sabe exatamente os romances da vida dela, mas casamento, se você quer uma estrutura de relacionamento formal como casamento, talvez esse arquétipo não seja bom, porque vai trabalhar essa energia da introspecção, do autoconhecimento e da autossuficiência. Então, pense bem se você tem como foco principal da sua vida, casamento, ou está rodeada, rodeado por amigos. Porém, olha que coisa curiosa, né? Gente, eu tive que reorganizar aqui a gravação, mas voltando, uma coisa curiosa é que apesar de ser um pouco mais introspectiva, ela é até hoje muito famosa. Então, esse arquétipo, ele também traz uma certa notabilidade e reconhecimento do trabalho. Esse arquétipo, ele traz sucesso profissional. Portanto, se você, assim como eu, trabalha com questões de oráculos, né? Se você é taróloga, se você é cartomante, vale a pena ativar. Ou se você quer um pouco mais de sucesso profissional, aumentar a sua intuição, ou mesmo ter maior prosperidade. ideias para ganhar mais dinheiro. Mas agora eu quero saber de você. O que vocês acharam deste arquétipo, dessa figura arquetípica? Vocês ativariam também? Escreve aqui nos comentários que a gente vai amar saber o teu relato, a tua opinião e a tua experiência. E se você curtiu o vídeo de verdade, deixa o like maroto, compartilha e me ajuda a te ajudar. Se você ainda não é inscrito no canal, não perde tempo. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo sobre os arquétipos. E se você quer ativar um arquétipo de forma profissional, eu posso te ajudar. Você pode fazer uma consultoria comigo em três etapas. A gente vai primeiro fazer uma videochamada de uma hora e meia, para que eu possa entender o que você está querendo, quais são os seus objetivos e juntos, juntas, vamos escolher o melhor arquétipo para o seu caso. Em seguida, vou preparar o seu material de ativação e, por fim, te acompanhar numa jornada durante 21 dias. Se você está interessada ou interessado, vou deixar o link direto aqui na descrição. Marque já o seu horário. Um beijo, tamo junto e até a próxima.